. . . . . . . . . Eu sou um protesto de fazer... Fala, galerinha! Beleza? E aí? Nós estamos agora com vocês e estamos jogando Prime 2B Muito bacana, cara! Isso aqui é um projeto VitorFans Que tem o objetivo de transformar Todo o Metroid Prime Do GameCube É... Tem um jogo em 2D Como se fosse um Metroidvania Normal que a gente conhece Peraí com... Peraí aqui, acho que vou baixar um pouco Esperar um pouquinho aqui, né? Beleza! Bom sonho! Então... O objetivo dos caras foi fazer isso Pegar o Metroid Prime Do... Do GameCube e transformá-lo num jogo em 2D Muito interessante, feito por fãs E eu consegui baixar antes que os Nintendos Ninjas Conseguissem... Tirar o jogo, né? Peguei por um tempinho, uns 10 minutos e meio aqui Eu fiz quase nada, né? Mas... O propósito do jogo É só um novo jogo Vejo Não mais! Sinal de testes detectado Fechando as coordenadas Pessoas que fazem parte do time, né? Para fazer esse joguinho aí Bacana! Lida das cinemáticas e dos clientes Executivo e Live Design para essas três pessoas Música Música E o Live Design Tem voice acting Não cheguei na parte que visse ainda Não vi ainda Música Ah! Bacana! 2D mesmo! Hahahaha Olha a animação feita esperando as duas pessoas Ver Música 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 Não tem a fase, infelizmente, não tem a fase tutorial Dessa nave aí Música Eu espero que o palco foi perdido, recomendando viajar a pé. Eu acho que a gente dizia coisas do tipo, região, hospital e perigosa. Tem temperaturas, ambiente severo também. Ah, bacana esse efeito. E o mais interessante desse jogo é que é de mouse que você joga. Olha, olha que isso. Interessante. Ah, vai fazer isso aqui? Ah, eu sou péssimo para jogar o jogo. Principalmente apertar o botão espaço para pular. A movimentação dela é muito bonita. Ah, tá, né? Ah, vai fazer isso aqui. 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 Ok, beleza. Não vou ler tudo. Ah, vai fazer isso aqui. Ah, vai fazer isso aqui. Deixa isso aqui. Deixa os efeitos aqui. O estrela do artefato foi adquirido. Obrigado, moça. Mãe. Meu Deus. Eu tenho uma filha pequena que está na sala com a mãe dela. Ela foi comer o chocolate. A análise indica que 12 desses artefatos são precisados. A análise indica que 12 desses artefatos são necessários para ativar este templo. Alerta! Power Grip. Rogue Data é tipo quando alguém instala um negócio sem você querer na sua roupa. Segurar! Já se destaca em relação ao Metroid Prime. Porque você não... Ninguém se misturou. Pode ter misturado isso. Não, não tem. É, de verdade. Se destaca no Prime original é por causa disso. O que você tem? É legal que você pode ver a visão também. É legal. 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 Não funciona com controle. Eu já testei aqui. Tem que ter adaptação através do aplicativo que eu tenho. Mas eu estou sem paciência. Tem que ter o Power Grip, mas não teria o alto ainda. Como você está a lua em casa? Então, eu vou sem o Quadro. Deve ter o controle. Alguém. Alguém. Eita? Não vai! na escuridão, em condições ruins, energia radiativa alta e ilumina as coisas, se você pode dizer que é esse fungo que ilumina a região. Eita porra, japonês não pode jogar esse negócio não, mano. Oh, caralho, vamos perceber. Ah tá, tem que colocar o botão aqui de pulo, mano. Pular no espaço é sacanagem. Tem opções aqui. Saindo, continuar ou sair? Não posso tocar os botões. Ai, que raiva. Ai, como é que é isso? Mais. Olha que massa, olha o gripe, vai ter vários canhões, hein? Ah, não, desaparece, já pegou a mão. Ah, muito misturado, puta merda. Voxinas, encontrado aqui. Ah, beleza. De certos ângulos, um padrão de raízes podem ser vistas nessas pedras. Interessante. Foi ativado. Ah, que bonitinha mesmo. Ah, quem joga metrô de praia fazendo todas as scans é um paciente. Demi, eu não tenho nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Então eu vou me acostumar a jogar com esse jogo aí E aí Tchau, tchau. Ah, não vai. Acho que é só quando tiver alguma. Ah, não vai. O Renascimento, interpretando os glyphes, dança, reconhecimento do arquiteto para dar para o guardião. Depois de fazer sua decisão, o guardião final procurou para um aliado e vai. Oxi, voltei. O que? O que? O que? O que? O jogo salve energia completamente recuperada. O que? O que? O que? O que? O que? O que? E essas partes dos mapas E elas foram ativadas O jogo está em beta, alfa, né? Uma coisa assim Carucos Ops 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 entaja No Não Ops 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 neues GameByteamCSU Caraca, muito bom Ficou bacana Se esses caras conseguirem fazer um negócio inteiro Ficaria muito bom O que eles lançaram até agora está muito, muito bacana Acho que a única Coisinha que eu tenho Para reclamar é esse Para atirar rápido Eu acho que Beleza, você Dar para a pessoa A velocidade que ela quiser Mas o incentivo é que Quanto mais rápido você atira, mais lendo você causa Então Acho que fica muito Pesado Para o dedo ficar Batendo tempo todo Mas é a única Coisinha mesmo, controle Diferente, porque eu não sou acostumado a jogar Com mouse e teclado Em outros jogos A gente joga os que mostram Na verdade que fica Batendo várias vezes o dedão Mas eu gostei pra caramba Foi muito bom, muito bem feito Espero que eles possam fazer Pocentos itens O jogo não salva Para o seu NS Para continuar Jogo não salva para o seu NS Para continuar jogando Tem um Itens que eu posso pegar Se aquela interrogação parecesse algum tipo de segredo que tem, não sei. Algumas coisas que ele ainda comentava. É por isso que os mapas ainda não estão ligados, né? Porque, na verdade, precisa, já que é um problema pequeno. Muito bacana, olha! Olha, olha, se atira automaticamente. Agora o missile explode isso daqui, legal. Eu espero, sinceramente, que as pessoas que estão fazendo o jogo possam ter fonte. Que a Nintendo não veio com nenhum season desist. Porque eles... Eu acho esse negócio de season desist tão estranho. Eu entendo que eles estão usando a propriedade intelectual da Nintendo. Que, mais que eu seja libertário, até bem naquele que podem... Propriedade intelectual, mas... Eu acho estranho... O que mais? O pessoal que não está ganhando dinheiro com isso. A Nintendo vai lá e para os caras, sabe? Eu acho isso. Eu acho que o nosso saiu. Eu acho que o nosso saiu. Morph Ball. O que mais? Ainda tem muita coisa para poder você... S para baixar. E rolar em tua mão. W para voltar. Vamos lá. Tem um missile ativo. Tem um missile ativo. Marcar na posiçãozinha. Que ela... Que ela bater lá. Ai, caros! O que é isso? Tchau. Eu sei que no jogo anterior você tinha esse negócio de escanear o elevador para poder ele funcionar, mas se você tem isso aqui, basta chegar e encostar e subir. Então quando você já fez a primeira vez, já funciona. É realmente, quando você já usa uma escaneia uma vez, já fica sempre ativado. Entendi, tá bom, tá bom. Não reclamo mais. Boa. Que coisa bonita, cara. Que coisa bonita, cara. Olha isso. Eita, tiro na água, olha isso. Eita, vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu a pena? Clean um pouquinho Zelda, né? I'd like to save your... Yes, yes! I'd like to use... We're gonna use... I'd like to use... That's beautiful, these graphics. Let me see. I think... I think it's cool how they launch these games just a little bit before the Nintendo launch. The Metroid Remake, made by a guy from Argentina. I'd like to see the rest of the Game of Thrones. It was before the Summer Returns, right? It's a great game. It's a great game. This game, seems to have a 2D game also by the Mercury Steam again. It's a great game. It's a great game. It's a great game. It's a great game. O que é o que é o que é o que é? O que é o que? Do que é isso? Não é sem enquetar o Ridley aqui, hein? Caraca, mas... Massa. O que é o que é o que é o que? É um efeito de foco. Tipo... Se a gente parou, eu entendo aqui que a gente vai querer esse daqui. Quando a gente anda esse daqui desfoca, e foca no fundo e fica pro CP. Ah, é um inteligente Acho que agora eu peguei todos eles Será que vai dar 100% na bolinha? Ok Eu poderia alcançar aqui É interessante ele cair, né? Gostou de passar por qualquer câmera A única coisa que ele pode acertar é a porta Ele acerta a porta Ah, bicho chato 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 É até um certo tipo de momento Eu acho que você corre mais Ah 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 O que é isso? O que eu ia falar daqui? Analise conclusiva, uma cena de um espaço-tempo que você progrida, talvez seja um sinal de que muitas coisas virão pela frente. Bacana! 100%, 100%, 100%. Etero tudo o que eu falei, adorei o jogo, foi muito bem feito, tá, o caminho muito bacana. Se eles continuarem assim... Eu espero, sinceramente, que se por acaso a gente ainda vier com Seas and Desist e eles realmente pararem de fazer o jogo, ou que eles continuem fazendo as escondidas, pra baixar depois pela internet, porque toda essa internet é de graça, né? Ou então que eles se transformem em algum outro jogo, como uma forma de propaganda pra um jogo novo que eles querem fazer, porque tá muito bacana. A única coisa que eu pediria mesmo é que seria o suporte ao controle, que eu acho que necessita nesse sentido aí, porque eu sou um assunto pouco acostumado a jogar no jogo do jogo. Mostra aquela. Vejo que tem as soluções sociais, se eles fizeram gameplay baseada nisso mesmo, tava direitinho. Bacana! Eu somentei a quantidade de 33%. Eu acho que é isso aí, galera, se você gostou daquele like, você não gostou daquele like não tem problema nenhum, ok? Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aí, que todas as segundas e sábados eu faço lives. Durante esse meu tempo aí, de vez em quando eu faço algum vídeo, alguma coisa interessante que eu vejo por aí. Pode ser uma conversa, pode ser uma notícia, pode ser um jogo novo, como esse daqui, né? E não esqueça de compartilhar com seus amigos também, para que eles possam sofrer com nem vocês, pra gatinho. Até todos uma ótima noite, até o próximo vídeo. Falou! Tchau!